Música Bato meu chapéu de palha e outras vezes o meu chapéu de laçador Sem as vezes mais com fumo importado, tomo um tererê pensando nela Ando nos rodeios com baixo e tirador, pois sou doutor nas cordas Você se sobe em ferradura no asfalto, pois eu só tenho esse cavalo e esse laço Foi o que deu pra comprar, de tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar, sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou você e nunca vai voltar E só eu sei que te amo, pode acreditar A minha essência é essa gente do interior, onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastou e pra nós dois foi numa A domineira da cidade, que eu te conheci dançando e segue o baile Você se sobe em ferradura no asfalto, pois eu só tenho esse cavalo e esse laço Foi o que deu pra comprar, de tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar, sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou você e nunca vai voltar E só eu sei que te amo, pode acreditar A minha essência é essa gente do interior, onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastou e pra nós dois foi numa Uma domineira da cidade, que eu te conheci dançando e segue o baile Sou um menino campeiro, sou um menino campeiro, mas aqui dentro tanta coisa não mudou você e nunca vai mudar E só eu sei que te amo, pode acreditar A minha essência é essa gente do interior, onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastou e pra nós dois foi numa Uma domineira da cidade, que eu te conheci dançando e segue o baile 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 Obrigado.